Onde o sentimento que você tem está te conduzindo? Para qual caminho você está indo, seguindo o sentimento que você tem? Revolta, ira, ódio, descontrole, espírito revolucionário, instinto humano, vazão de mais. A esta ira, muitas vezes justificada ou justificável, até onde você vai? Qual é o caminho onde este sentimento te levará? Esta é a métrica, esta é a avaliação que você precisa fazer. Porque muitas vezes caminhamos pelos tribunais mentais ao ponto de avaliar se há uma legitimidade no sentimento que você tem, no comportamento que você apresenta. Mas a questão aqui não é dogmática, a questão aqui não é para avaliar você, sua personalidade, é para lhe conscientizar e mostrar para você onde você chegará os resultados que você já tem em sua vida. Você pode observar na Bíblia diversos, mas diversos exemplos de pessoas iradas, completamente obstinadas, que tentaram e muitas vezes ações desmedidas, e inclusive um filho de um rei que você conhece como Davi, e o nome dele é Abissalão. Eu não vou aqui adentrar na questão bíblica, porque a ideia aqui é trabalhar com você no sentido de administração dos teus sentimentos e do teu comportamento. Não é para aqui buscar a causa e nem para julgar a tal atitude, o tal comportamento, mas para te levar a um caminho de conscientização. Porque se você é canalizado, se você é guiado, se você é conduzido por tal sentimento, significa que você não é aprendível, que ninguém poderá te instruir, e nem você mesmo poderá aprender uma outra coisa, porque você já tem como tutor o seu sentimento, você já tem como alguém que lhe domina, um ente imaginário, e talvez real, mas que já li com dois. Então você não conseguirá caminhar neste caminho de evolução pessoal. Uma vez, eu estava com o meu irmão no aeroporto de Genebra, na Suíça. Eu peguei o meu carro, deixei meu irmão, me despedi dele, estava tudo ok para que ele pegasse o voo em direção ao mauporto. E o meu irmão, por ter dificuldades lá com o pessoal, mudou, parece, o portão dele e ele perdeu o voo. Eu estava dirigindo e retornando para a minha casa, e ele me ligou e falou, Serginho, deu ruim, não consegui, eu não embarquei, eu estou aqui, não deu para eu embarcar. E eu tive que voltar, retornar ao aeroporto. Chegando no aeroporto, foi bastante complicado para entrar, pedir autorização da segurança para encontrar o meu irmão lá dentro. E quando eu conversei com o responsável lá, ele disse que não conseguia compreender meu irmão. Enfim, eu fui para resolver, conversamos, e o meu irmão manifestou uma raiva, uma ira, um descontentamento bastante agudo e também legítimo. Então, ele me disse, olha Serginho, me dá uma angústia, eu fico muito irritado. E o meu irmão é bastante transmissor, ele é bastante expressivo, e quem não conhece ele, corre até o risco de julgá-lo mal. Ele é bastante expressivo. Na verdade, nós somos, a família é bastante expressiva. E ele me disse isso, e eu perguntei para ele, mas este sentimento que você tem, vai lhe conduzir aonde? Para que caminho? Vai pagar a sua passagem de novo? Vai te levar até o local em que você precisa ir agora? E ele parou assim, me deu uma olhada, e ele avaliou. E a partir desse instante, eu vi que ele captou muita coisa. que não é que nós não devamos ter, que nós não devamos deixar, dar vazão. Até porque, muitas vezes, é necessário que nós deixemos este sentimento exaurir, até mesmo para a nossa própria administração. O problema não é que eu deixe exaurir, o problema é quando eu me permito ser dominado por este sentimento, por este comportamento. Então, é necessário que você coordene melhor, e isto é para o teu próprio bem-estar, não é para você parecer uma pessoa perfeita, sábia, santa, não, não. É exatamente para que você consiga se autocontrolar, mas também chegar a um objetivo. É necessário que você tenha um pensamento que te guie a um caminho positivo. Você tem que aprender a selecionar os possíveis resultados dos seus comportamentos. Basicamente é isso. Você calcula a respeito da probabilidade de onde você vai chegar, e também baseado numa vida que você já tem. As perguntas seriam, quais são os seus resultados? O que é a forma que você vive? Ou o que o comportamento que você apresenta? O caráter que você deseja que fique tão notável, o perempitório, o que essas ações, o que estes comportamentos têm te trazido como resultado? Porque se tem te trazido resultados negativos, percas de amizade, de relacionamento, então significa que você precisa mudar. Só que isso cabe a você, não cabe a ninguém, não cabe a nenhum doutor, cabe a você próprio. Não é um psicólogo, não é um pastor, ninguém vai fazer, não é um coach, ninguém vai poder fazer nada por você, a não ser você, obviamente, atrelado aí à fé em Deus, mas é você que precisa mudar, é você que precisa ressignificar a tua vida, observar conscientemente, com sinceridade, sinceridade, porque é muito fácil ter sinceridade para falar o que pensa a respeito do outro, para tecer julgamentos a respeito de outrem, mas de você mesmo, de olhar no espelho e dizer, eu preciso de mudança, isso aí você precisa de humildade para o fazer. Este é o meu conselho, este é o meu ponto de análise no que tange a sentimentos e comportamentos.